Na estrada do mar ali, voltei esse fim, desculpa Negudinho, não queria te interromper Vem, tu vem, tu vem, tu vem, é só pra terminar Tem que tá bombando ali o Mariana, para que legal, vai Negudinho Não, eu tava falando, esfregando a bunda e o buiú, cara O buiú andou aprontando uma É, o negão buiú, esses dias ele foi no, ele largou com um cabarezinho Ele foi dar um rolinho no cabarezinho A máscara, na máscara Chegou lá assim, ele viu uma madrinha, ele barra, aquela madrinha que eu quero pra mim A madrinha, a madrinha, ele se encantou na madrinha, ele chamou, tá mãe, vem pra cá E ela sentou assim, ele olhou, tá, mas quanto é que é o arreganha aí E ela falou assim, ah, é 50 É galito? Não, é galo pra tu dar uma mamada aqui É só isso, essa é a parte mais forte Agora ficou mais tranquilo É galo pra tu tomar um adegue É galo pra tu tomar um adegue É galo, é 50 pra tu tomar adegue E ele é galo E ele, tá, e pegou e começou Mas não começou, ele não fez a mão, ele começou, passava na cara, só no rosto Mas deixa eu te falar uma coisa, amigo, deixa eu te falar uma coisa Tem uma coisa que a gente tem que ter, que é noção Não, calma, essa aí vai acabar bem Não é calma, cara, não é calma Vai acabar bem, o gostido vai acabar bem Ele só, ele só passava o rosto assim E aí? Aí ela falou, tá, vai de uma vez É que eu não tenho dinheiro Diz pra terminar no intervalo Bateu, sete da noite terminou Pra sempre, pra sempre Obrigado pela sua audiência Você que esteve conosco até hoje Amanhã é um novo dia Não sei o que vai acontecer Amanhã é um novo dia É, é um novo dia E aí a gente volta amanhã uma da tarde Obrigado, uma baita noite de quarta-feira Tchau, valeu, beijo, guris Você se divertiu com o Pretinho Básico Em 15 minutos o áudio deste programa estará em Pretinho.com.br E no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone